E gravando tudo tem assiste.com, Felipe Cedês, João Antônio Cedês e Eric Mílias Ai papai Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Deu beijo nas crianças, eu pusei com as nuvens Tudo isso foi de graça e mão As coisas boas são de graça e mão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz não Eu só preciso de dinheiro pra comprar um pé O leite da criança e o bote da mulher O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé Só preciso de dinheiro pra comprar um pé O leite da criança e o bote da mulher O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé, só pé O resto é só fé, só preciso de um dinheiro O leite da criança, a hipótese da mulher O resto é só fé, o resto é só fé Só fé Eita maravilha Repressão Eu aposto um beijo que você vai gostar Do gosto do meu peito Já tô vendo aí na proteção de tela do seu celular E você usando a letra G no seu colar Eu não tô me achando, eu só te achei A cara dura sempre que eu sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado, que seu futuro é comigo Eu vou ser uma caixinha, geladeira cheia Turminha de mochinha depois de uma brincadeira Sabe o que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Você e uma casinha, geladeira cheia Turminha de mochinha Sabe o que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu aposto um beijo que você vai gostar do gosto do meu peito Já tô vendo aí na proteção de tela do seu celular Você usando a letra G no seu colar Eu não tô me achando, eu só te achei A cara dura sempre que eu sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado, que seu futuro é comigo Eu vou ser uma caixinha, geladeira cheia Turminha de mochinha depois de uma brincadeira Sabe o que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Você e uma casinha, geladeira cheia Turminha de mochinha depois de uma brincadeira Sabe o que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Oh, 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 oh Tudo que eu sento, a busca é fina do jeito que nós faz Sabe que nós luta demais Tem um cacá, que me não vem do tipo GBA A vida com ele não tem hora pra acabar Cheiro de indivíduo, usar soco na postela Solta por na botinha, um pedinho Feio 011, com 08, sim Togou o campbank pelo formas, sim Queira cachorrada, com namorada Cara de santinho, mas não vale nada A busca é que a vira, sim Nós bota tudo dentro, sim Bota sentimento, não A busca é que a vira, só Mas bota tudo dentro, sim Bota sentimento, não Eu disse bota, bota, bota A dona, dona bota, bota Bota, bota, bota A big baby bota Bota, bota, bota E gravando tudo, nem assiste o outro corpo Em CD, João Antônio, seu Deus E olha mais, esquece A novinha louca, tudo que assenta pros quebra Virando o jeito que não sai Sabe que isso liga demais Tem um cacá, que me não me viram de puxetear A vida com ele não tem hora pra acabar Cheiro de indivíduo, usar soco na postela Solta por na botinha, um pedinho Feio 011, com 08, sim Togou o campbank pelo formas, sim Queira cachorrada, cinco namorada Cara de santi, mas não vale nada Busca até a viração Mas bota tudo dentro, sim Mas bota, gente, perdoa Busca até a viração Mas bota, gente, perdoa Sim, bota tudo dentro Eu disse, eu disse a dona Bota, bota, bota Bique, 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 bota Bota Bota, bota, bota A dona bota Bota, bota Pode chamar a pressão Prefeitura Municipal Senador E gravando tudo tem Assis.com, Felipe Cedês, João Antônio Cedês E Eric Mídias Culpada Eu mereço adjetivo de Culpada Eu fui incompreensível Até chamei de drama Os seus traumas Desculpa o meu ciúme Em excesso E as vergonhas Que te vi de passar No meio do povo Todas as vezes Que eu te pisei Com o meu ego Que doendo em você Pode ter certeza Que tá doendo em mim em dobro Mesmo sabendo Que eu tava forceada Digitei essas palavras De perdão Com eu te amo Do nada A mensagem visualizada Na IGP do eu Viu digitando E recebi um Oi Cheguei a ver seu sofrimento Na mensagem Não qualquer um tem essa maturidade Que fosse que você enxergou Se dependesse de mim em dobro A mensagem visualizada Eu sei que a flor Carregado Eu me enxergo Já vai te acumular A bunda de te peço É uma vida E eu não sei que você ama Eu me retorno Desse chique Essa semana Ai Ai Marília Marília Tavares Mesmo sabendo Que eu tava forceada Digitei essas palavras De perdão Com eu te amo Do nada Da mensagem visualizada A IGP do eu Viu digitando E recebo Oi Cheguei a ver seu sofrimento Uma mensagem Não qualquer um tem essa maturidade Que bom que você enxergou A verrada Se dependesse de mim Tava perdoada Eu sei que é foda Carregado Desse chique Não pode acumular A dura de te peço É uma pena Eu não sei quem você ama Eu me retorno Desse chique Essa semana Ai 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 É uma pena Eu não sei quem você ama Eu me retorno Desse chique Essa semana Ui Você chegou assim Sem avisar E cuidou de mim Sem me cobrar E foi tirando As minhas calmas De amar Seria impossível Não me apaixonar E te querer Por toda a vida E nosso amor Não vai ter fim Amar Pra sempre Se um dia Se um dia se perder De mim Eu nunca vou Desistir Nossa dor Não vai ter fim Eu vou te amar Pra sempre Se um dia se perder De mim Eu nunca vou Desistir 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 E você chegou assim Sem avisar E cuidou de mim Sem me provar E foi tirando Os meus calmas De amar Seria impossível Não me apaixonar E te querer Por toda a vida E nosso amor Não vai ter fim Eu vou te amar Pra sempre Se um dia se perder De mim Eu nunca vou Desistir Nosso amor Não vai ter fim Eu vou te amar Pra sempre Se um dia se perder De mim Eu nunca vou Desistir Desistir É a dona É a dona Eita pressão Toma de Maceió Alagoas Beijo Primeiro ponto Nós dois sabemos Não dá certo Estou pronto E já conto O ponto final Que essa peça Não sei me expressar Direito Mas sou meu De terrado Resolvi dizer Tenha pressa Não esperar Melhor achar alguém Que te faça feliz Será isso Eu vou nessa Siga seu caminho Eu vou seguir o meu E quando alguém Tocar a mão No seu cabelo Olhando nos seus olhos E tentar Roubar um beijo Não pense em mim Não lembre de mim Liberta uma outra pessoa Se alguém tentar Segurar sua mão Se bater mais forte O seu coração Não pense em mim Não lembre de mim Liberta uma outra pessoa Cuida, Maria É a dona Primeiro ponto Nós dois sabemos Não dá certo Estou pronto E já conto O ponto final Que essa peça Não sei me expressar Direito Mas com o meu Chego errado Resolvi dizer Tenha pressa Não esperar Melhor achar alguém Que te faça feliz Era isso Eu vou nessa Siga seu caminho Eu vou seguir o meu E quando alguém Tocar a mão No seu cabelo Olhando nos seus olhos E tentar Roubar um beijo Não pense em mim Não lembre de mim Se permita uma outra pessoa Se alguém tentar Segurar sua mão Se bater mais forte O seu coração Não pense em mim Não lembre de mim Se permita uma outra pessoa A noite cai com ela Pela falta que você me faz Já tentei te esquecer Mas foi em vão Foi em vão Tantos sonhos perdidos Em meio à ilusão De ter você pra sempre aqui No meu coração E não dá mais resistir Não dá mais resistir Não dá mais resistir Eu já sofri demais Por essa paixão Eu vou seguir E vou deixar ele Deixar ele Já 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 Decidi Não aguento mais Sofrer tanto assim Sofrer tanto assim Sai Não aguento mais Não aguento mais Atrás Eu já sofri demais Tchau Adeus E vai E vai Vou seguir E vou deixar ele Deixar ele Só quero beber Um pouco mais Uma dose de amor Tantais Pra ficar embriagado E em paz Eu preciso tanto Dessa paz Sem saber Para onde Vigir No lugar Que eu possa fugir E pra sempre Eu posso aplicar Não quero te achar Não posso te achar É a dona Sei Que nada vai fazer Você voltar Mas por amor Eu tenho que tentar Eu sei Que não confia mais em mim E eu mereço Toda sua indiferença O desprezo Em teu olhar Mas ainda é tempo Pra Reconhecer Reconheço Os meus defeitos Mas a vida Quem não tem É só ser o meu amor De mais ninguém Você sabe que te amo E pra sempre Vou te amar Mas não veio a decisão De te esquecer E vai ser Melhor assim Eu já te dei Chance demais Mas agora chora E vai sentir na pele Tudo Que eu passei As madrugadas que sozinha te esperei Já suponei demais Já suponei demais Não quero mais sofrer Agora chora E prove um pouco do sabor Da solidão O meu amor já escapou Das tuas mãos Agora é tarde pra você Se arrepender Se arrepender Agora chora Só vi demais Quando você me abandonou E posso até ter merecido A traição Do seu amor Mas eu contei Estou aqui Se você me perdoou Não admito outra vez Tenha respeito Por favor Essa mulher de novo Não Vou suportar Toda essa dor Sei que te amo demais Também sei que sou capaz De encontrar Todo amor Se livra dela Diz pra ela Não quero Estou voltando Pra essa manga Procurar Seu campo E ela te perdoou Seu amor é meu E não deixou de me amar Se livra dela Diz pra ela Que eu Estou voltando Pra essa manga Procurar Seu campo E ela te perdoou E ela te perdoou Seu amor é meu E não deixou de me amar Me amar E ela te perdoou E ela te perdoou Vai Vai Mas tenha certeza Dessa vez Não vou voltar Atrás É só você sair Por essa porta Não te perdo mais Não te perdo mais Não te perdo mais Não te perdo mais Resumo seus jogos O escondido não para mais Invento uma briguinha Sem motivo E com os amigos Sai Não vou ficar em casa Enquanto você te distrai Uma mulher sozinha E carente Por aí É perigoso Por isso Por isso Pense em paz Se for Vai Vai Não quero Mais Vai me Perder E se um pouco Mais Eu sou A paz De te deixar E te esquecer E se um pouco Mais Mais Se for Vai Não quero Mais Vai me Perder E se um pouco Mais Eu sou A paz De te deixar E te esquecer Agora com você Não quero Esse lance De bola Dividida Vem ficar Comigo Você É minha vida Não quero Vem ficar Com esse jogo De cartas marcadas Ela brinca com tudo Não lembro nada Só me resta saudade Quando você se vai Não quero Esse amor De verdade Esse gosto De velho Essa coisa Incerta Esse amor De model Seja bem Minha vida Eu quero Vem mais Eu quero Dormir com você Te amar De manhã E na frente dela Não te tratar Com minha irmã Quero dizer Pra essa outra Que eu amo você Não quero Sair por aí Te chamando De amigo Quando na verdade Você é minha vida Ela não é sua Dona Eu amo você Não quero Esse lance De bola Dividida Vem ficar Vem ficar Comigo Não quero Esse lance De bola Dividida Vem ficar Comigo Você é minha vida Não quero Esse lance De bola Dividida Vem ficar Comigo Você é minha vida Não quero Esse lance De bola Dividida Vem ficar Comigo Você é minha vida É a dona Não nasci pra ser a outra Nasci pra ser a única Títula e absoluta Do seu coração 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 É a pressão Assis.com Chama no forró Felipe C10 João Antônio Se ficamos juntos Tudo para É gostoso Mas O amor Que há E de paz Tô me entregando As delícias Do prazer Basta Vamos encontrar com ela Pra esquecer Tudo que viveu Ao meu lado E a boba Fui eu Em acreditar Que um dia Você ia acabar Tô cansada De ouvir Você pedir Pra eu ter paciência E logo isso Tudo vai passar E ser amor Pra vida inteira Chega desse Lévo Lévo Que de mim Sempre saudade Que eu sou Tua vitade Que ao seu lado É meu lugar Continuar Com você Pra quê Se meu amor Não representa nada Se te amo E não sou amada Fui apenas um brinquedo Em suas mãos Não nasci pra ser a outra Nasci pra ser a única Titular e absoluta Do seu coração Continuar com você Pra quê Se meu amor Não representa nada Se te amo E não sou amada Fui apenas um brinquedo Não nasci Nasci pra ser a única Titular e absoluta Do seu coração Ai papai Já li os seus meios Fiz suas fotografias Fico parada no tempo Fiz em você noite e dia Volta logo pros meus braços Sem você eu não me acho Fico sofrendo Fico sofrendo em prantos Fico sofrendo em prantos Fico em total abandono Estava E me saúa Vem me tirar desse castigo E mata Sem você eu vou ferido Minha estrada Me põe no carro e leva contigo Minha estrada Sem você não tenho destino Vem, me tira essa angústia do meu coração A chuva já passou, é alta a estação Porque todo esse gelo dentro de você Vou, gritar tão alto dizendo que eu te amo Que a minha voz irá cruzar os oceanos Onde eu estiver vai me obter Não vivo sem você Eu não vivo Ai, que maravilha Meu filho, dê o tom dessa música Duas e vinte e três, por favor O Sobralense tá vivo no YouTube É a dona Em cena doça Eu te avisei pra não brincar Com meu sentimento, senão você ia rodar, rodar, rodar Me rodou Não acreditou Se achou o portão Pensando que sempre me tinha na palma da mão Me rodou Me rodou O mundo girou O que eu sou mais eu Que joga comigo E perdeu Não deu amor Não deu amor Virou ex Não cuidou Virou ex Não deu valor Só que outra vez Só que outra vez Vem 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 Eu tô solteira, soltinha, outra vez Não deu valor E o ex que não cuidou Não deu valor, eu me valorizei Eu tô solteira, soltinha, outra vez Meus amores de cena doça Que prazer estar aqui com vocês nesta noite Vem comigo Quero ouvir as notas de vocês Que não valorizar Que lindo Ver você Perdoará Se liga no que vou dizer Me amou mais Vem comigo Vem comigo Você soltou meu sentimento Depois voltou com seus lamentos Mas agora vi Que não valia a pena te amar Eu tô assim porque Toda vez que eu já sentava Você vinha e afundava Só eu sei o que passei Só fiquei calada Pra me perder Não valorizar Amo, amo Você Mas se não valorizar Você E pode entender Graça e medo Eu não amo Você Se não valorizar Entreguei o coração Você se encontrou em tudo Uma ilusão pra mim Sei que foi assim Sinto muito o meu amor Mas seu tempo Acabou Mas agora vi Que não valia a pena te amar Tanto assim porque Toda vez que eu já sentava Você vinha e afundava Só eu sei o que passei Só fiquei calada Vai me perder E se não valorizar Amo, amo Você Se não valorizar E pode ter a certeza Eu amo, amo Você Se não valorizar E, 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 e Repressão Encerramento dos festejos De Nossa Senhora do Paro Prefeitura Municipal De Senhora do Sao Meu Ceará Que maravilha minha gente Estar aqui com vocês Nessa noite maravilhosa Sejam todos bem-vindos Vai ser maravilhoso E por mim você Se você teve a chance Então pra ver Eu te perdoço Entre eu e você Tudo perdoou E diz pra que vou continuar Assistir com esse amor Que só me fez chorar Chega, eu quero mais por mim Não adianta Me pedir perdão Se não cuidou Só maltratou Teria o meu coração Não quero mais voltar atrás Eu vou me ver longe de ti Por favor, me diz demais Pode parar Esse blá, 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 blá Morre de amor Se você teve a chance Então pra que despejou Chega, não dá mais Eu já te esqueci Quero encontrar alguém Que possa me amar E eu e você Tudo terminou Me dá um motivo Pra eu te perdoar Se me cansei De ouvir você Dizer não mais me amar Agora Esse jogo virou Quem não te quer Agora sou eu Sinto mais Não volto atrás Não quero mais ouvir Esse blá, blá Vivo em você Morre de amor Se você teve a chance Então pra que despejou Chega, não dá mais Eu já te esqueci Quero encontrar alguém Que possa me amar E eu e você Tudo terminou Tudo terminou Terminou Travando tudo Tem a cis.com Felipe C.D.A.S João Antônio C.D.A.S E é Just Repressão Terce Ainda sinto o sabor Do teu beijo em minha boca Ainda sinto com a mão Cariçando a minha pele E eu não quero seguir assim Estando com ela e pensando em ti Comigo aconteceu igual Não deixo de pensar em ti Tem dias que acordo Contigo na cabeça Chamando teu nome E eu não quero seguir assim Estando com ela e pensando Que cantos que é louco Estando com ela e nos amando Que cantos que é louco Estando com ela e nos amando Que cantos que é louco Estando com ela e nos amando Estando com ela e nos amando Repressão É a dona Prefeitura Municipal de Sena Boca Comigo aconteceu igual Não deixo de pensar em ti Tem dias que acordo Contigo na cabeça Estando com ela e nos amando Estando com ela e nos amando Estando queatos que é louco Estando com ela e nos amando Pensou que eu ia chorar por você E eu ia chorar por você Entrei na academia Veio a volta por cima e hoje mostrei Tô com o namorado Pensou que eu ia chorar por você E eu ia morrer de amor E eu ia pedir E eu ia chorar por você E eu ia morrer de amor E eu ia pedir E eu ia chorar por você E eu ia morrer de amor E eu ia pedir pra voltar E eu ia chorar por você E eu ia morrer de amor 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 Se ele não te ama Se ele não te quer E se me esquece Se me odeia deita na BR Se me odeia deita Pode deitar, manhã! E eu ia morrer de amor E eu ia morrer de amor E eu ia morrer de amor Pra você não te ama E eu ia morrer de amor Se você não tem capacidade Pra lhe conquistar E com que eu tenho Sai pra lá Procura um arroz Pra lá, vá Me te fiz nada Me te conheço Tá perdendo seu tempo comigo Correndo atrás Quem não te quer Acorda a vida Você perdeu Caribeu Desculpa, eu não sou seu líder Se quer brincar Aparecer Escuta bem o que eu vou te dizer Se ele não te ama Se ele não te quer E se me esquece Se me odeia deita na BR Se me odeia deita na BR Se ele não te ama Se ele não te quer Desaparece Se me odeia deita na BR 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 Que voz de sofoque se esfarele Hoje ela tá virada pela maricada O dedo de santa e de santa não tem nada Sempre preparada pra qualquer parada A traição do rei, do rei, do rei, do rei, do rei, do rei, do rei Bateu na minha casa toda acostumada Falando que minha voz se jovem lá e citada Que não dá nada, apaga essa mágoa Ela acha que essa noite sempre se alimenta Então senta, concentra E me achar os dois que a sol arrebenta Fica foca, entra Vem devagarinho, mostra que tudo é presente Senta, se concentra E me achar os dois que a sol arrebenta Fica foca, entra Vem devagarinho, mostra que tudo é presente Então senta, concentra E me achar os dois que a sol arrebenta Fica foca, entra Vem devagarinho, mostra que tudo é presente Sempre concentra Sempre concentra E me achar os dois que a sol arrebenta Fica foca, entra Vem devagarinho, mostra que tudo é presente Vai, papai Devagarinho, leva Inesi Mageia Chama 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 Cuida! Quem me vê dançar assim, mão pra frente te agira Todo enquanto você é da minha vida, todo enquanto você é da minha vida Quem me vê dançar assim, mão pra frente te agira Todo enquanto você é da minha vida, todo enquanto você é da minha vida Tá vendo aí, prazer em te avisar, o mundo gira, formas pra botar que o mundo dá Formas pra botar que o mundo dá Já falei pra geral que a gente terminou, nosso sentimento era limpo, cê veio e sujou Mas você ainda sobrevive em minha mente, por isso comprei um bolo de chão e um tatuagem Pra ter decisão, você tá sempre quem me vê Mãozinha pra frente te agira Tô limpando você da minha vida Tô limpando você da minha vida Quem me vê dançando assim, mão pra frente te agira Tô limpando você da minha vida Tô limpando você da minha vida Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira a frente Tô limpando você da minha vida Tô limpando você Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira a frente Tô limpando você da minha vida Tô limpando você da minha vida O Sabralense tá ouvindo no Youtube Meu patrão, assiste.com Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá E já é sensação, a nova dança do verão Em minha pontinha vai descendo até o chão Mascarado na batera, vai calando no pressão Catilhas vão dançando a dança do chão Já é sensação, a nova dança do verão Em minha pontinha desce, desce até o chão Mascarado na batera Catilhas vão dançando a dança do chão Face a situação é nova, dança do verão Tem minha butinha e desce até o chão Os caralhos na batera vai colocando cação Gatinhos vão dançando a dança do chão Já é sensação, a nova dança do verão Vem me abundir, vai descendo até o chão Na batera, na batera Gatinhos vão dançando a dança do chão Chão, chão, chão Chão, 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 chão 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 Chão, chão, chão Chão, chão Vem me abundir Meu patrão, assiste.com, é o nome dele Vem, painho, vem Ô, chama, chama, vem com a dona E abre o fundo, bota a mala e bota a casa pra dançar Desce mais uma cerveja que o bicho vai pegar E bota a casa E desce mais uma cerveja que o bicho vai pegar Sai da frente, rapaz, sai da frente E quando a dona toca todo mundo, vem atrás Sai da frente, sai da frente Quando a dona toca todo mundo, vem E abre, 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 abre Fiquei sabendo que a galera imboitou Quando a dona toca, você na torção Ô, chama, chama, vem com a dona Encerramento dos festejos de Nossa Senhora do Faro Prefeitura Municipal do Senador Fiquei sabendo que a galera imboitou Não, vem do Faro Semana, vem! Eu vou te pegar de jeito de neta Eu amei de fazer o Enfimca É um dia acontecer O Enfimca é muito bom E é fácil de aprender Fica aí comigo, vamos Eu ensino pra você, é só pra frente e pra trás Enfimca, um, dois Enfimca, enfimca Enfimca, enfimca Enfimca, enfimca Enfimca, enfimca Enfimca, enfimca Enfimca, enfimca É a dona É Eu vou te pegar de jeito de levar pro meu avião De fazer o Enfimca até o dia arranhecer O Enfimca é muito bom E é fácil de aprender Fica aí comigo, vamos Eu ensino a você Enfimca, enfimca Enfimca, enfimca Enfimca, enfimca Enfimca, enfimca Quem pinta, quem pinta, quem pinta, quem pinta, quem pinta, quem pinta Não é por nada, não Eita, tomazão Chame ali, acho Já é sábado, não é, Christian? Já é sábado Quem trabalha por aqui amanhã? Quem trabalha? Muito bem Minha gente, eu sou o bebê, no outro dia eu não sou ninguém É por isso que eu não bebo mais Eu não consigo misturar bebida e trabalho Pra mim não dá certo Mas como vocês estão curtindo, vale tudo Quem tá tomando um? Quem quer um motivo pra beber? Eu vou dar o primeiro motivo Rogério, sem você eu não consigo, meu filho Chama! Chama! Eu te vi Eu te vi E o quê? Vixe! Eita, Lele! Meu ex-amor Mas você não merece Esse negócio de dizer Que o ex e a ex não merece tanta dor O ex e a ex que vá se lascar pra bem longe, rapaz Acabou-se o tempo, minha gente Desse negócio de tá sofrendo A gente precisa amar o próximo Mas sem esquecer que o primeiro amor tem que ser o próprio Tá? O próximo vem depois Aprenda uma coisa As pessoas te tratam como você se enxerga Então se ame em primeiro lugar Tá? Agora eu vou dar o segundo motivo Em vez de você Ficar pensando nele Em vez de você Viver chorando por ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Que mulher bonita, né não? Pra ele Quero fazer uma pergunta Quem aí quando termina a relação Bloqueia o ex ou a ex? Você não bloqueia? Gosta de sofrer, miserável Já dizia o velho ditado O que os olhos não veem O coração não sente Aí a gente bloqueia logo Porque bloqueado não fala Não é não? Não, não sente não Isso é masoquismo Tô fora Totalmente fora disso aí Quem quiser me amar que sofra Eu não nasci pra sofrer por ninguém Que história, rapaz Mas é sério Eu bloqueio Por quê? Deixa eu falar um negócio Vocês estão aqui nessa festa maravilhosa Tomando um aqui Calibrada e tal Aí o ex A ex liga O ex liga Aí você cai na besteira Da tentação Fica com a pessoa No outro dia você leva um pé na bunda E sofre tudo de novo Aprenda uma coisa Se é pra sofrer Sofra beijando A boca de outra pessoa É meu filho Não dê risada não É verdade Vá por mim Uma senhora de 50 anos Que completou Quinta-feira passada A voz da Ouçam a voz da experiência E de bar em bar De bar em bar De bar em bar De mesa em bar De mesa em bar De mesa em bar De mesa em bar E ainda tentaram apagar meu brilho Logo eu O sol Vem com a dona Olha ela tá com a boca O sol pra lixo Que tá transmitindo tudo Tomando o sol pra lixo Um beijo Olha que é de bar em bar Tomar em bar De mesa em mesa Bebendo cachaça Tomando cerveja De bar em bar De mesa em mesa Bebendo cachaça Tomando cerveja Foi assim Que eu Que eu te conheci Olha que foi Luís Capaca Que eu te conheci Dançando Enchendo a cara Fazendo bar Tô nem aí Olha que foi Luís Capaca Que eu te conheci Eu te conheci Dançando Enchendo a cara Fazendo bar Tô nem aí Eu te conheci Com você Já virei noites Pensando em você Já dormi Abraçado Em mão da sua Beijando Em pintinho Sua Sonha com você Oi 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 Prefeitura Municipal Sena doce Encerramento dos festejos De Nossa Senhora Comparo Quem diz que o homem Tem seu jeito de amar Diferente da mulher Pode até se enganar O cara O cara Ajuda a gente Fica dominado Tudo se transforma O importante é amar Já comei Já comei Porres Por você Já comei Noites Pensando Em você Eu já dormi Abraçado Com a sua Beijando Beijando E pedindo Pra sonhar Com você Já chorei Noites Por você Já virei Noites Pensando Em você Já dormi Abraçado Com a sua Beijando E pedindo Pra sonhar Com você Eita papai Aqui é uma tarde a outra Quando você Diz que me quer Meu coração Chora de culpas Se realmente Quer Por que Não fica Comigo Me dói No coração Em saber Que tem Outro Alguém Com você Ganhando Seus abraços E seus beijos Quem ama Quer estar Sempre perto Quem quer Faz de tudo Pra dar certo E aí Então por que Cuidado Me de mim Me seduzir Me fez Sou Diz que Mas comigo Não Fica É a dona Ensenador Quando você Diz que me quer Meu coração Chora de luta Se realmente Quer Por que Não fica Comigo Só de coração Em saber Que tem Outro Alguém Com você Ganhando Seus abraços E seus beijos Tem uma Que é Estar Sempre perto Quem quer Faz de tudo Pra dar Certo E essa Sua Estes Não Faz Vem Vem No meu Coração Já se entregou Por inteiro Do momento Do momento De amor Do meu Pensamento Sinto Será que Será que Em um momento Sinto Um beijo Tento Nenhum Nenhum Até Estar Sempre perto Quem quer Quem quer Faz de tudo Pra dar Certo Se era pra ser Assim Então por que Cuidou Somente Me seduzir Me Me Pensou Diz Que Me Quer Mas Comigo Não Ficou Se era pra ser Assim Então por que Cuidou Me Seduz Me Pensou Diz Que Me Quer Mas Comigo Não Ficou Chama 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 Pena Dona Chama São Flamengo Chama 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 Primeiro Passo É muito Passo Será que Você nunca Errou Comigo E eu Te perdoei Tá tudo Bem Mas ouço O que Eu te Digo É forró É forró Meu amor Se você voltar pra mim Eu não vou Nunca mais agir assim Vou fazer Tudo que quiser Meu bem Quis Anar Também Ninguém Sei que fiz tudo errado Mas foi tudo Sem querer Nunca passou pela cabeça Pago a você Apesar A gente nem percebe Erra sem saber O que é que custa Ter ouvido Se Tentar Entender Primeiro Passo É muito Passo Será que você Não Errou Comigo E eu Te perdoei Mas não se lembra Tudo bem Mas ouço O que eu Te digo Você não deve Me fazer Sofrer Pra provar Que eu não sou De nada Mas se quiser Eu deixo Que mereço Pagar por tudo Que eu fiz De errado Por que você Me faz Sofrer Por que você Me faz Chorar Por que você Me faz Sofrer Por que você Me faz Chorar Me levantou Me levantou Me levantou Tá enganada Você é página virada O seu amor Pra mim foi nada Eu só me dei Você é o prazer É pração É pração Quem foi Que disse Que ainda Amor De amores Por você Saiu a noite Pelas ruas Pra te ver São comentários Que eu gosto Por aí Pra ser sincero Você passou por mim Esquerda Deixou saudade Quando partiu Em mim Com felicidade Se alguém me fala De você Tô nem aí Você foi Apenas mais um cara Que mexeu Na cama Só mais um Que eu sei Então não volte Quanto amor Você não tem Você foi Apenas mais um gosto Que provei A misa de fazer Que acontecer Se a gente tinha Alguma chance Nem sequer Vou ter Tá enganada Você é página virada O seu amor Pra mim foi Nada Eu só brinquei Com seu prazer Tá enganado Você pra mim Já é passado Já é assunto Encerrado Só brinquei De amar você Tá enganada Você é página virada O seu amor Pra mim foi Nada Eu só brinquei Com seu prazer Tá enganado Você pra mim Já é passado Já é assunto Encerrado Só brinquei De amar Você Ei gatinha Vem Ei gatinha Vou não sair Eu quero me divertir Tá enganado Te quero agora Deixe de tanta demora Sou bonita Engenheirado Ando de carro E sou casado Se você não me quiser Vou procurar outra Ei gatinha Vou Vamos sair Eu quero me divertir Tá enganado Te quero agora Deixe de tanta demora Sou bonita Engenheirado Ando de carro E sou casado Se você não me quiser Vou procurar outra E não Não quero sair com você Tá pensando Que é o que? Não admito Fale com isso Cai fora Que é compromisso Não tô lá Vindo seu dinheiro Nem adianta insistir Sai logo E eu não quero Fica falada Fica falada No mundo Não Não quero Sair com você Tá pensando Que é o que? Não admito Vai com isso Cai fora Que é compromisso Não tô afim Do seu dinheiro Nem adianta insistir Sai logo E eu não quero Fica falada No mundo inteiro Chama no forró Cuida Oh maravilha Encerramento dos festejos De Nossa Senhora do Amparo Em Senador Sá Prefeitura Municipal Estamos ao vivo No Youtube Através de Oso Sobralense Gravando tudo Temassiste.com Felipe C10 João Antônio C10 E Arik Mídias Tá me ligando Às duas e vinte e três Tá me chamando E quer me ver outra vez Tô sentindo Tá com saudade Eu sei Eu tô distante Mas meu coração Tá aí Cê tá com ré Mas seu coração Tá aqui Já tá na hora De você decidir Tá fazendo um ano Eu tô te esperando O tempo tá passando E acaba logo Pé sem decisão Eu tô cansando E vai achando Que tá tudo Em suas mãos Tudo que eu queria E era você do lado Se não tiver presente Vai virar passado Te dei até jantel Pra se decidir Resolva a sua vida A gente acaba aqui E tudo que eu queria Era você do lado Se não tiver presente Se não tiver presente Vai virar passado Te dei até jantel Pra se decidir Resolva a sua vida Ou a gente Acaba aqui A gente acaba aqui Tá me ligando As duas e vinte e três Senando Senando Sá Obrigada pelo carinho De vocês Que Deus abençoe A cada um Que tá aqui Marcando presença Vocês vão ficar com o Tiaquim Ei Tiaquim E vem meu casuzinho De todo Muito carinho Me dá seu coração Me dá seu coração Vem meu marunquinho Te enche de carinho Me enche de tensão Sou justa de tensão Me deixa maluca Tira o mel da fruta Me mata de amor Me mata de amor Me pega no palo Me olha nos olhos Me beija que é bom Na sua boca eu viro chama Chupa, chupa Na sua boca eu viro fruta Chupa, chupa Chupa, chupa Chupa, chupa Chupa, chupa 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 Obrigado Senando Sá Obrigado meu Ceará Que Deus abençoe vocês Vocês vão ficar com o Super Show De Tiaguinho Obrigado gente Tchau Tchau Tchau